Moda, Spino e Produções Os filhos socam, as portas se abriram Se romper a família F4 é algo que é fácil fazer A malta já está embaixo do vosso braço há bastante tempo Mas como esse é o fenômeno, então a família F4 é mambo-rijo Se é mais question, mano, vocês são sem ninguém Tidê Mona, Dizê Gosto, Júnior, liga a internet, estamos no ar Quem é 12, F4, ninguém maia Anda uma guita, baby, vamos lá arrastar Quem é 12, F4, ninguém maia Anda uma guita, baby, vamos lá arrastar Dizê Gosto, Júnior, liga a internet, estamos no ar Para casa, P2, arrasta a dama Dizê Gosto, Júnior, liga a internet, estamos no ar Para casa, P2, arrasta a dama O Dizê Gosto, Júnior, liga a internet, estamos no ar Para casa, P2, arrasta a dama Olha só se que se chegou, você brincou, olha se espantou Por saber que eu sou mano de flow, na praça aparece Falou do meu flow desde o começo Vou aguentar com aqui Produções Oh, só difícil me derrubar, venho que eu nunca vou parar Com a moda Spino e Produções A promover, o mercado vai querer me ver Tá e te bateu, fico a tu, voltou Você vai com tu, quem não curtiu, vai te mantipu Vou dizer isto de boca cheia, no quintalão Tô a carregar todos que me rodeiam Apareci com as minhas dicas, te surpreendi Já foi boy fanta, você brincou, bata te falou Que a quebrada de sangue voltou Puto boy king, melodia Também eu tô a subir Quem lhes toca, quer se destruir Quem está no make, óbvio pro win Põe onde estão, que o seu prato é sempre teu mano Que é tu, se fiu, quatro, ninguém meia Até o marquita, piti, vamos lá, rasta Que é tu, se fiu, quatro, ninguém meia Até o marquita, piti, vamos lá, rasta Puto, passe lá, também na maia Apagaste, tu aix, arrasta, tamo Puto, passe, também na maia Apagaste, tu aix, arrasta, tamo Vem novamente esse lixo, a tu, trai novidade Peço a cidade, mais velho aguado Com barba suja, dorme no bloco Independente, ele chama o mano Quem é você, bate, chama o mano Tô me dentro de uma cozinha Acorda de manhã, cheira cacho É mentira, tá falado, eu acho que cala a boca Toma pão, cometa uma taca Eu tenho um ditado para te dar Dá uma bandida que está na moda Porque nunca trabalho na cama Dá uma virgem, dá muito salo Ela fica agredadora Ainda por cima de metedente Maca, derrima, sou muito quente No futuro tenho patente Tô afim de derrotar Tô de uma taca, tão meia em frente Muitos pensam que eu fui lavado Mas nada disso, fui renovado Saí da boca do F4 A boca mais cima dessa cidade Pertenceu a turma do gueto Detesto um homem puluzendo Me chamaste de puluzendo Mas tem que aguentar meu rompimento Alassi, alassissima Quem morre com colher Sujo, mas quem morre considero E banheiro Eu detesto um homem que mandeiro Sou mais importante que o dinheiro Confirma já DJ em português Nos F4 Nós somos seis Mas quem cantamos Só somos três Que se prato nele Estou por Filiz 4 no microfone Fago em tudo DJ PC Na promoção Moda Aspini Produções Ganhando um F4 Ninguém em maia Anda uma dita, bebê Vamos lá arrastar Ganhando um F4 Ninguém em maia Anda uma dita, bebê Vamos lá arrastar O Dijaneu cá Também não maia Apagaste duas Arrasta da mão DJ Coutinho Também não maia Apagaste duas Arrasta da mão Arrasta da mão O pé de ouro Também não maia Apagaste duas Arrasta da mão Gas, gas, gas Todo bom Mas outra vez Passou para o portão E foi na semana Você brincou Brincou Chegou Com voz Pega cocô Como já dito Naquele som Onde canta Somora bem bom Manda um abraço A toda chamada Mataram dos planos Na mamaca Eh, eh Olha só Tentei lágrima Vim que não dá Dizem que não dá Esta é o seu rei Faça o corão Porque na minha Esta é o seu rei Máximo de jantar Não é só roubar Mano, dá lá Você não respeita Somos pegada Nós fomos banhada Andou bem grande Você brincou Brincaste com o cu Vai pegar cocô O duro dos anos 60 Eu estou disposto A romper 40 Que já me meta Manda um abraço Para ti Bancada Já não te vai custar Pesada Porque somos A mesma quebrada Graças a Deus Dá para ter sobe em bom Ter sobe em bom Ter sobe em bom O puto basta Também não maia Pagaste duas Arrasta da mão O moda espiné Também não maia Pagaste duas Arrasta da mão DJ Romeu Também não maia Pagaste duas Arrasta da mão Puto erinelli Também não maia Pagaste duas Arrasta da mão Guardaste a foda Festicas Mas a damazena E não vos disse Que os de sangue Estão na superfície Isto é quitalão Também é jamaica Nesta porra Mandamos nós Eu tenho noito Vira sua voz Sempre a te falar Que na vida É suposto a dolar Dá uma bela Sempre a rebolar Desmela Vou ferro com gasolina Vou romper os putos Com grenalina É tipo corrida De barco Vocês são fracos Pra aguentar Pago que o vosso Não fio vai afundar Vossas mães Vão estar a pergunta Isto é brincadeira Pra vocês Ainda é primeira voz Preparem lágrimas Para receberem a derrota Somos nós Papoite da zona Tipo gaúcho No Barcelon Ainda querem mais Nem mais saber Que o que isso é capaz Ser olho é moço Que satisfaz E é tempo de paz Dá uma joia Muita só birra Que eu estou no make Aqui se o prato Rá Neve os panzinhos Prepare médicos Consciente Porque depois desta bomba Vai entrar frio Desgrave o mento DJ Mona DJ Gassos Júnior Liga a internet Estamos em pé Gente Mayene 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 Da conjuntos bondados Forte Juntos Neil Pondidos Pequete Pontados Pequete Pontados Quero Pondados Pequene Pontados Pequene Pontados Pequene Pontados Mayene Oh, 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 oh Oh, 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 oh